Eu queria falar um pouquinho da pré-conclusão de que aquele lugar não me pertencia, né? Eu tinha, de fato, 20 anos nesse mercado, não naquela casa que eu estava, na empresa que eu estava. Na empresa que eu estava, eu tinha aproximadamente 14 anos. E eu sempre gostei muito do que eu fiz, assim. Não era uma coisa pesada para mim. E uma frase que eu sempre falava para os meus gestores, mas nas empresas tem feedback aí pelo menos uma vez, duas vezes, dando retorno para o funcionário, e a gente também dá o retorno para o gestor. Eu falava assim, eu acordo muito feliz para fazer o que eu faço. No dia que eu acordar, assim, mais ou menos, eu vou saber que tem alguma coisa errada. E aí esse dia chegou. Esse dia chegou e eu fui muito fiel comigo mesma de falar assim, esse dia está chegando, eu achava que ele não ia chegar, e eu não estou me satisfazendo mais aqui nesse lugar. E aí, você só consegue chegar a essa conclusão, e hoje eu tenho muita clareza disso, professor, que se o RPC já existisse naquela época, eu acho que eu teria até sofrido menos. Porque, assim, eu ainda estava com uma lente de muito medo. Porque quando você chega a essa conclusão, assim, você fala, gente, mas o que eu vou fazer da vida? Eu estou há 20 anos fazendo a mesma coisa. E eu tenho reconhecimento, eu tenho aspecto financeiro, eu tenho família, eu tenho filho, o que vai acontecer comigo? Mas é um olhar muito míope. E aí, já trazendo um pouquinho da reprogramação quântica, que surgiu um pouquinho depois do que a gente estava falando, eu comecei a mentoria com você, a gente começou a desenhar o que seria a minha saída, eu comecei a estruturar internamente. O que eu faria, já que eu ia para uma área completamente diferente, então comecei a me dedicar muito nos cursos, eu acordava todos os dias, 4, 4 e meia da manhã, eu trabalhava, eu estudava até o horário que eu começava a trabalhar, que era 8 e meia da manhã, eu parava na hora do almoço, então foi uma dedicação muito profunda, mas você só consegue ter essa dedicação com um pouco de clareza. E nesse momento eu não tinha muita clareza, e eu tinha muito medo, porque as pessoas do meu entorno, vocês vão ouvir quando vocês decidem fazer uma coisa diferente, tem um monte de gente que fala, você está maluca? E aí eu adoro a frase de, hoje, achem uma vantagem em ser chamado de maluco, porque realmente está indicando que você está para um caminho não convencional, que é um caminho que vai te levar a um preenchimento que você não tem hoje. Então assim, quando eu comecei a falar com o marido, com a mãe, falei, cara, isso aqui não está fazendo o menor sentido para mim, o dinheiro não está me preenchendo, eu preciso de uma coisa a mais. E aí como eu tinha começado um processo de conhecimento bem profundo, porque era pandemia, eu tinha acabado de ser mãe pela segunda vez, eu tinha acabado de perder o meu pai, então estava vivenciando um luto. Foi um convite, essa tristeza, esse óculos, esse medo, desse luto, foi um convite para o autoconhecimento. E aí na época eu não tinha a enriquecer, eu me banhei de outras terapias alternativas e de outros mentores, tive o contato com o professor Wallace, que me ajudou, que começou a me fazer entender de que nós somos criaturas que construímos a nossa realidade o tempo inteiro. E aí esse olhar era um olhar que eu ainda absolutamente não tinha. E comecei a construir aos pouquinhos essa minha saída e essa minha transição, que eu não chamo nem de transição de carreira, eu chamo de transição de vida. Porque assim, eu não acho nem que é sobre onde a gente está trabalhando, é sobre a forma com que a gente olha para a gente mesmo. Então, assim, eu preciso mudar imediatamente de carreira? Não. Mas uma clareza do que te faz bem, do que te preenche. Se aquele trabalho não está te preenchendo mais, essa coragem vai com certeza te impulsionar a buscar uma coisa, um preenchimento maior. Então, assim, eu comecei a entender que um processo que eu tinha vivido podia ser benéfico para outras pessoas. Então, eu falei, eu posso passar para as outras pessoas esse processo que eu estou vivendo, essa terapia, os estudos que eu fiz, as formações que eu fiz, eu posso dar a mão para essa pessoa que está um degrau, dois degraus atrás de mim. E aí eu acho que vale, professor, essa observação, assim, né? Tem muita gente que acha que não tem o que acrescentar. Qualquer pessoa que está um milímetro atrás de você, você já está com uma visão diferente dela para te conduzir naquele caminho. E aí, falando especificamente de enriquecer, nesse meio do caminho, eu comecei a fazer a mentoria com você, fizemos a carta para o universo, em que eu consegui cocriar a minha realidade de ser desligada da empresa que eu trabalhava por 15 anos, que era uma coisa completamente impensável, quase que impossível. E aí, no meio do caminho, veio a enriquecer. Então, eu fiz a certificação ainda empregada no meu trabalho. E, na ocasião, eu estava vibrando e eu não conhecia. E aí, mostrando aqui para quem ainda não conhece essa belezura aqui, eu ainda nunca tinha ouvido falar de David Hawkins, nunca tinha ouvido falar na escala de consciência. E aí, fui apresentada a técnica da reprogramação quântica aqui no Rio. Fiz a certificação aqui pessoalmente. E, na ocasião, eu estava vibrando... Você foi da segunda turma, né? Eu fui da segunda. Eu acho que vocês fizeram Aracaju primeiro, e depois aqui vieram para o Rio. E aí, eu já estava no processo da mentoria com você e fui. E fui muito assim, para quem está nesse momento aí de sem saber o que fazer. Falei, gente, eu nunca pensei... Porque eu já tinha feito certificação de coaching, eu estava fazendo uma certificação no Instituto HeartMath, que é uma questão da inteligência do coração. Terapeuta, essa palavra, não tinha chegado até mim assim, né? Aí, o professor falou, olha, vai ter uma certificação e tal, é uma técnica muito legal que a gente está plantando. Eu fui, a princípio, para ter aquilo para mim. Falei, isso vai me ajudar a fazer esse processo de transição. E aí, eu fui apresentada a essa escala aqui, que é uma escala de consciência, que eu nunca tinha... Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha estudado profundamente. E aí, eu acho que vale complementar, até para quem está assistindo que não sabe o que é, o David Hall, que se passou por 20 anos estudando e calibrando situações, alimentos, emoções, e fez uma escala em que ele coloca o paralelo de nível vibracional. Então, tem uma medida em hertz aqui. Nível vibracional e sentimentos de uma forma geral. Então, a gente tem vergonha, culpa, apatia. Nessa ocasião, a doutora Eveline me mediu lá no pêndulo, e que eu também não acreditava. O primeiro conceito que quebrei chegando aqui, é esse conceito de que tudo é energia. Tudo mesmo, gente. O que você pensa tem uma vibração, o que você sente tem uma vibração, e acaba que essas duas coisas em conjunto, refletem a tua realidade o tempo todo. Então, hoje, eu costumo dizer assim, você é um co-criador sabendo ou não sabendo. Porque quando você está co-criando alguma coisa que intencionalmente você quer, está beleza. Mas enquanto você está no inconsciente, você está co-criando a realidade de qualquer forma. Então, quando você está lá, eu costumo chamar essas casinhas aqui de rádio culpa, rádio vergonha. Então, quando você está lá na rádio culpa, sem saber que você está naquela vibração, você está atraindo para a tua vida exatamente situações, pessoas que estão sintonizadas ali naquela rádio. Então, nessa ocasião que eu fiz o curso, eu estava vibrando no orgulho. A Evenine me mensurou. E aí, a primeira resposta que eu dei, falei assim, como assim, estou no orgulho? Estou pedindo demissão de 15 anos de carreira, de 20 anos de carreira. Como assim, ainda não estou na coragem? E que é uma frase muito orgulhosa, assim, né? Mas eu soube pela primeira vez, sendo apresentada ao mundo da reprogramação quântica, de que os sentimentos têm uma estação de rádio, têm uma vibração em cada coisa que você pensa, em cada coisa que você sente, no que você nutre, no que você se nutre de comida, no que você se nutre de notícias. Esse conceito de energia era completamente abstrato para mim. E eu digo que o RQC foi um grande presente na minha vida, porque, de verdade, hoje, eu tenho tanta clareza, e eu vivencio tanto isso na minha prática, da vigília, do presente que é o presente, de estar no momento presente o tempo todo, dizendo, esse pensamento aqui está em qual rádio? Eu quero vibrar, eu quero pensar uma coisa que esteja sintonizada na rádio culpa? Não. E a gente tem a autonomia de fazer essa mudança. Só que, quando você está lá com a lente de vibrações muito baixas, você não consegue nem se perceber naquele lugar. Imagina se... Saber com o que você está pensando. Você está no piloto automático de uma forma que a vida te engole. Você não está conseguindo policiar o que você está pensando, o que você está sentindo, o que as relações... Você culpabiliza muito o outro, você acha que o problema está no teu chefe, você acha que o problema está no teu marido, que o problema está na economia, no presidente do Brasil. E o RQC traz a gente para uma visão de autorresponsabilidade desse lugar. Eu sou responsável pelo que eu me nutro, eu sou responsável pelo que eu penso, eu sou responsável pelo que eu sinto, para eu ter escolha, escolha de qual rádio que eu quero sintonizar. E a ferramenta é uma ferramenta maravilhosa, porque se ninguém fizer nada, se as pessoas de uma forma, a humanidade de uma forma geral não fizer nada, a chance de você nascer e morrer numa mesma casinha, vibrando na rádio culpa, vibrando na rádio vergonha, trazendo toda a bagagem que não é só nossa, que vem desde lá da nossa concepção, desde as percepções que a gente teve na barriga da nossa mãe, desde os antepassados de cinco gerações atrás, que o trauma geracional é passado de geração em geração, a gente sabendo, querendo ou não querendo, está aqui dentro da gente, se você não para para se dedicar a autoconhecimento, para fazer esse mergulho, e ter, por exemplo, o benefício de uma técnica como reprogramação quântica, você está fadado a passar a vida inteira se vitimizando. Oi? Vem dar boa noite, né? É uma alegria. Ele vem dar boa noite aqui. Ontem ele dormiu no meu colo, né? É, eu vi depois do final. Ele já estava aqui e o cachorro estava roncando. Ele já estava roncando aqui. A última live que eu fiz com as meninas, eu avisei, falei, gente, isso aqui não é marido roncando, é o cachorro roncando com o RQC. Então, assim, se você não tem esse mergulho, e hoje a gente tem esse tipo de tecnologia, eu costumo falar que a RQC é uma tecnologia, igual você tem o Wi-Fi do teu celular, você tem a opção de consumir esse tipo de terapia, de consumir esse tipo de tecnologia, para limpar a tua lente. Você não está fadada ao manto de culpa que a tua mãe carregou, que a tua bisavó carregou. Você não está fadada àquela vergonha que você passou quando você tinha três anos, quando era criança. Então, assim, é uma questão de dar liberdade, de dar autorresponsabilidade, de você fazer escolhas diferentes a partir daí. Então, o RQC, de fato, foi um grande acelerador na minha vida. Eu sou extremamente grata pela ferramenta, porque eu, de verdade, quando eu olho para o lado, e aí nesse ambiente, aí você faz mentoria de marketing, você faz um monte de mentoria, que você troca muito com muitas pessoas que fizeram a mesma trajetória, que estão fazendo a mesma trajetória que eu fiz. Eu consigo perceber o quanto as pessoas ainda patinam na questão da prosperidade, na questão da autoconfiança. Continuam muito nesse lugar, não porque o cliente não quer pagar o que eu cobro, porque a economia não está beneficiando tal XY de serviço, num lugar milp, porque não tem ainda esse lugar de pertencimento, de responsabilidade de falar eu vou nutrir o meu pensar, o meu sentir, com uma autoconfiança, com uma autorresponsabilidade, de que eu tenho valor, de que eu entrego o valor para os meus pacientes, para os meus clientes. Então, assim, o RQC para mim, quando eu olho para o lado, e sem nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de comparação, mas querendo ou não comparando de alguma forma, eu consigo ver o quão rápido está fazendo um ano e um mês, praticamente, que eu me desliguei do banco, da onde eu trabalhava por quase 15 anos. E eu fico num papel de muito tranquilidade, e que eu só consigo ter essa tranquilidade porque eu tenho um nível de consciência, eu estou no elevador, eu subi para ver uma vida mais ampla, de entender que essa autorresponsabilidade habita em mim, e que não é o lugar que eu trabalho que paga meu salário, sou eu como geradora, como pessoa produtiva, que gero a minha renda, que eu consigo atrair pessoas para a linguagem do que eu quero passar, que eu consigo agregar valor com as pessoas fazendo assim, olha, eu fiz esse caminho, dá para sair, dá para você sair de um nível em que você estava completamente apático. E aí, compartilhando um pouquinho dos clientes, eu acabei de fazer, o professor me chamou para falar alguma coisa, eu, às 5h30, estava fazendo um atendimento de reprogramação quântica, e a pessoa está na terceira sessão, e eu perguntei para ela assim, me exemplifica no dia a dia os benefícios que você já está tendo. E ela conseguiu falar assim, olha, eu consigo ver que a postura com a minha filha está diferente, eu consigo ver que eu me posicionei diferente no trabalho, numa questão que eu ia ficar completamente calada, eu me posicionei, e eu já fui colocada como substituta do meu gestor nas férias dele. Então, as pessoas conseguem vivenciar na prática de que não existe destino fechado para a gente, a gente é autônomo, é co-criador da nossa vida o tempo todo. E isso, se você não tiver uma técnica como essa, é muito difícil. Um, que você não consegue sem ajuda. Ter um terapeuta, ter alguém para fazer isso por você e falar assim, eu já fiz esse caminho, olha por esse aspecto, não olha por aquele. E com a tecnologia do que a reprogramação quântica apresenta, é muito libertadora. Eu acho que a palavra que eu gosto de usar é essa autorresponsabilidade aliada à liberdade. Então, assim, a ferramenta foi essencial para eu ter a coragem, e aí, nesse meio do processo, eu estava no orgulho, pulei para o nível da coragem, para quem não conhece a tabela, a coragem é exatamente o meio do caminho, e foi qual o nível que o professor e a doutora Eveline desejavam que as pessoas chegassem com a técnica, e eu cheguei assim, porque eu estava no orgulho, foi uma casinha que eu pulei depois, e é um lugar que não precisava nem de pêndulo para mensurar, porque é uma energia, são quantos de energia, são pacotinhos de energia que habitam dentro da gente, e que você acorda falando assim, teve um dia que eu olhei para o meu marido e falei, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como que eu vou fazer, eu só sei que vai dar certo, é uma confiança que vem de dentro, que não tem gente, não tem quem chegue para você para dizer que você está doido, que você vai acatar aquela opinião, porque é uma coisa de dentro para fora, então assim, eu sou muito fã desta técnica especificamente, eu aplico outras tecnologias, mas eu consigo entender o quanto que o RQC é de fato um acelerador de nível de consciência, eu que só sou terapeuta dessa técnica, tenho a oportunidade de ouvir outras terapeutas que têm outras técnicas há anos, e que dão esse depoimento do quanto é veloz, do quanto de fato é um empurrão, é um acelerador, então eu fico, é um lugar de muita autenticidade, de muita tranquilidade, de muita paz no coração, de dizer que assim, eu tenho certeza que o RQC me proporcionou a estar um ano depois que eu fiz essa transição, ainda com um salário que eu posso dizer que não é igual, mas muito próximo, e aí hoje eu estava fazendo uma retrospectiva, pessoa, hoje o que eu produzo como empreendedora com um ano de transição é perto do meu salário que eu tinha três anos, há quatro anos atrás, quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, eu tive em um ano uma promoção e dois aumentos de salário, e aí que de fato levar o meu salário para o nível acima, mas se eu pego que eu fiquei dez anos fazendo a mesma coisa para ter o salário que eu tenho hoje com um ano de uma nova profissão, para mim assim, não tem outra resposta de dizer assim, não existe muito fora, quando você está com uma boa relação com você mesma, quando você mergulha no autoconhecimento, quando você tem o uso da ferramenta, como o RQC para te ajudar, para te auxiliar, você tem uma terapeuta, ou você ser terapeuta de você mesma, porque no início eu não atendia ninguém, eu fiz o RQC e eu voltei para casa e todos os dias eu voltava e me aplicava, todos os dias de manhã, como até hoje eu faço, eu me auto-aplico a técnica todos os dias, então é de um lugar de assim, de fato, de encorajar as pessoas que estão assistindo para darem esse mergulho, para darem um passo nesse autocuidado. Olha, Rafa aí. Ou mais uma coisa. Oi, Rafa. Dá um tchau para a Karina ali, dá um tchau para a Karina. Um beijo ali para a Karina. Então é um lugar de muito... Mesmo que você não queira ser uma terapeuta, que você não pense, como eu não pensava em fazer isso da sua profissão, eu te encorajo a conhecer a ferramenta, a gente vai ter a oportunidade de fazer um atendimento aqui ao vivo, o professor vai estar com lives aí pelas próximas duas semanas, se não me engano, mostrando na prática o que é a técnica, mas é isso, quem vivencia e quem experiencia, e assim, eu fico muito orgulhosa, porque assim, eu estava no orgulho, mas quando eu ouço, por exemplo, o depoimento da Zê, que ontem fez a live com o professor, que ela estava num processo depressivo, ela estava com um processo de não querer vida, é muito lindo ver esse renascer, esse hoje aniversário, eu ia dizer parabéns por aqui, porque eu não sabia que era o seu aniversário, então parabéns por aqui, mas ver esse renascimento, o quanto ela deve estar feliz hoje de completar um ciclo, com um novo lugar, com uma nova visão, então é muito lindo, assim, eu de fato encorajo com muita, com muita paz e muita gratidão no coração por ter conhecido a técnica, por estar perto da doutora Eveline, do professor, que são pessoas que de fato já conseguem enxergar a vida de um lugar que a gente não enxerga e que aos pouquinhos vai puxando, né professor? Vocês estão puxando de... Vocês estão se aproximando cada vez mais, eu vejo, eu vendo como vocês já se expressam hoje, eu fico aqui cheio de alegria, né? Porque as meninas estão indo muito bem, vocês estão cada vez melhor, né? Pode falar. Não, eu ia falar esse outro aspecto para quem está falando da minha clareza, da minha posicionamento, o RQC foi o responsável de eu conseguir estar falando com muita tranquilidade, com muita clareza, como se eu estivesse falando no sofá da minha casa aqui para vocês. Eu até um ano atrás, eu abri para gravar o Stories e eu não conseguia saber, eu não conseguia falar o meu nome. O bloqueio era tão grande que eu abri o Stories para falar eu sou Karina Bruno, eu atendo a pessoas, eu não conseguia sair o meu nome. o meu corpo congelou completamente porque eu, de fato, aí depois mergulhando nos processos do RQC e das outras terapias, eu tinha uma questão do conforto de não ser vista muito grande por uma questão de gestacional. O RQC limpou isso de uma maneira que hoje, de verdade, eu fico muito à vontade, a zero coração acelerado, zero bochecha vermelha, eu estou aqui muito à vontade e é isso, limpeza de padrão, limpeza de padrão de vergonha, limpeza de padrão de culpa, uma aceitação, uma história de, um sentimento de pertencimento a essa inteligência, esse todo, impagável. assim, eu posso dizer que tem coisas que não tem, existem, existe a propaganda do cartão de crédito, mas esse tipo de coisa é completamente impagável, assim, que preço tem você ter uma boa relação com você mesmo, que preço tem você ter paz de espírito, paz interior, você trabalhar com o que você gosta, você transbordar o teu serviço para outras pessoas, é realmente muito impagável. Obrigado.